Hashi para fritura! Made in Japão! Mais detalhes logo após a vinheta! Entendeu aí? Se nem baixou, o link startou! Roda a vinheta aqui! Tum! Olha o miau! Minasan! Konnichiwa! Irashai mase! Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu! Gengengiragira! Yoroshikonegaishimasu! Seja muito bem-vindos! Kyou mo anotaro kokoronichirumapu! Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo! Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo! Hashi para fritura! Made in Japão! Tem 36 centímetros e 43 centímetros, preço R$ 9,90! Hashi de bambu, excelente para frituras ou para misturar saladas em vasilhas fundas, Não é um produto descartável e pode ser reutilizado indefinidamente material bambu natural com revestimento de poliuretano, Hashi comprido para usar e mexer alimentos em panelas grandes para evitar espirros quentes, com variedades de cores e detalhes coloridos, produtos de qualidade e as minhas eu comprei no Japão quando eu morava no Japão e a validade do Hashi é indeterminada! Tem vários designers, desenhos, aqui ó, é de minhão, deixa eu separar aqui que é de minhão, é de minhão, é de minhão, é de minhão, tem um design de minhão, tem as listadinhas, tem com a carinha, sorrindo, variedades de designer, e aqui eu tenho dois tamanhos, tem três tamanhos, ó, essa é mais curtinha, esse é 23 centímetros, 23, 25, 35, 45 centímetros, tem três tamanhos, super recomendo, eu salto o Hashi para frituras, é maravilhoso, deixa eu pegar aqui, Minhão, minha, 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 minha Rashi, muito obrigada pela sua visualização, e na sala, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Beijo de luz, bye bye, até o próximo vídeo, olha o Minhau, Minhau, olha o Rashi, 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 de massagem, vou massagear, Rashi para fritura. Uhul, reforçando o canal da Japinha Cororida, gente, por favorzinho, é muito importante, dá um trabalhão, e a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!